Top Rack, o moral da imagem. 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 Descobri um novo jeito de ensinar dançar o arrocha A dança é muito fácil, não tem complicação Só fazer a sequência que não vai ter erro não Te liga aí gatinha, canta nova proposta Descobri um novo jeito de ensinar dançar o arrocha A dança é muito fácil, não tem complicação Só fazer a sequência que não vai ter erro não Você que na palavra não sabia o que fazer Só fazer a sequência que você vai aprender Deixa o quadril bem solto e pina o seu pouquinho Depois faça a sequência gostoso e devagarinho 180, 180, 360 A dança é o arrocha, um movimento dessa sequência 180, 180, 360 Ficando na boquinha 180, 180, 360 A dança é o arrocha, um movimento dessa 180, 180, 180, 360 A dança é o arrocha 180, 180, 360 A dança é o arrocha, um movimento dessa A dança é o arrocha, um movimento dessa A dança é o arrocha, 180, 360 Faça a beira de escala E aí, só que ele aprendeu? É o 180, 360 Top Rack O moral da imagem A dança é o arrocha, um movimento da imagem A dança é o arrocha, um movimento da imagem